Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Bom dia, família! Tudo bem? Hoje eu vim contar uma história pra vocês. O monstro do quarto do Pedro, de Ruth Rocha. Vamos lá? Só que hoje eu não vou mostrar as imagens do livro pra vocês imaginarem que monstro será esse. E aí vocês vão fazer um desenho desse monstro. E aí vai tirar foto e vai mostrar lá no grupo pra professora ver. Tá bom? Vou ficar feliz de ver os desenhos de vocês. Que saudade! E também vão guardar esse desenho pra quando a gente voltar pra escola, vocês levarem pra sala de aula pra gente ver. Pra todo mundo ver. A gente faz um painel bem lindo com todos os desenhos. Combinado? Então vamos lá pra história? O monstro do quarto do Pedro, de Ruth Rocha. A mamãe e o papai chamaram o Pedro e o Miguel e lhes contaram uma novidade. Vamos mudar de casa. O Pedro reclamou. Não quero mudar de casa. Vou ficar longe dos meus amigos. O papai acalmou o Pedro. Não vai não, Pedro. A casa é aqui pertinho. A mamãe contou que era uma casa maior. Tinha até um quarto só para os brinquedos. E tinha uma escada, porque a casa era de dois andares. É um sobrado, disse a mamãe. E tem corrimão pra gente escorregar? Perguntou o Miguel. Tem sim, respondeu a mamãe. Oba! Gritou o Pedro. No primeiro dia da nova casa, os meninos brincaram muito. Escorregaram pelo corrimão uma porção de vezes e até levaram alguns tongos. Mas eles não ligaram. Era tudo muito divertido. A mamãe arrumou o quarto dos meninos muito bonitinho, com colcha xadrez e cortina de renda. Os meninos foram se deitar cedo. A mamãe leu uma história para eles. E, como sempre acontecia, o Miguel logo adormeceu. Dorminhou com esse Miguel, hein? Ela deu um beijo em cada um. Apagou a luz, saiu e fechou a porta. Mas acabou de fechar a porta, a mamãe ouviu o Pedro gritar. Mamãe! Mamãe! Ela abriu a porta, acendeu a luz e perguntou. O que foi, Pedro? O Pedro estava com a cabeça coberta, gritando. É um monstro! Tem um monstro no meu quarto! O papai já vinha chegando. O Miguel acordou e todos olharam para todos os lados e não viram monstro algum. A mamãe agradou o Pedro, deitou um pouquinho com ele, que conseguiu dormir. Mas, no dia seguinte, aconteceu tudo de novo. Um monstro! Um monstro! Um monstro! Ah, e assim não dá! Assim que o papai saiu do quarto, depois de contar uma história, apagar a luz e fechar a porta, o Pedro começou a gritar. Monstro! Tem um monstro aqui! A cena se repetiu. Todo mundo agradou o Pedro e garantiu a ele que não tinha monstro algum. Mãe! Vó! Pai! Mãe! Vovô! Papai! Mas isso aconteceu mais umas duas ou três vezes, até que o vovô veio passar o fim de semana na casa deles. E na hora de pôr os meninos na cama, a vovó foi com eles. Contou uma história, mas na hora de apagar a luz, ela resolveu ficar um pouquinho na cama com o Pedro. E foi só fechar a porta e deitar, que o Pedro começou a gritar. Olha o monstro, vovó! Olha o monstro! Olha o monstro lá, vovó! E a vovó olhou e a vovó viu. Não é que tinha um monstro em frente à janela? Hum! Será que era um monstro mesmo? Hum! O que será que estava na janela? Que eram curiosos? Então pense, imaginem, usem a imaginação de vocês. Façam um desenho desse monstro que vocês imaginam que apareceu lá no quarto do Pedro. E tirem fotos, mandem para eu ver que eu vou ficar muito feliz. E também guardem para quando começar as aulas, reiniciar as aulas, a gente poder ver o desenho de todo mundo na sala. E a gente fazer um painel bem bonito para todo mundo ver. Um beijo, crianças! Fiquem com Deus! Se cuidem! Um beijo! Fiquem com Deus! Tchau! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Vamos lá.